Bom demais! Oferecimento UF, a moda com atitude. E pousada BGK, praia de Barra Grande. Se prepare para um início de tarde com muita música, agitação, energia, gente bonita, saúde e história de vida. O Bom Demais leva até você o melhor do entretenimento. No programa de hoje, Suiane Pessoa leva o delegado Canabrava para um passeio no Parque Zobotânico. Em Piripiri, o pessoal já se prepara para curtir a melhor micareta fora de época que está chegando, o Pirifulia. E pra começar, nossa apresentadora embarcou no Pink Festival e conversou com o DJ número um do Brasil, Alok. O Bom Demais tá no ar! Hoje o Bom Demais começa de uma forma bem especial. Eu estou na Mansão Bliss pra conferir tudo o que está acontecendo no Pink Festival. O melhor DJ do Brasil pela primeira vez em Teresina, Alok. Sente a vibe e fica comigo. O Bom Demais! O Bom Demais! E olha, quando eu falo que aqui só tem gente VIP, é porque tem mesmo. Aqui do meu lado, o casal, a Meirele e o Rodrigo Soares, representando as góticas de Inís. E eu já quero saber, Rodrigo, como é que é hoje? Está aqui curtindo a baladinha super VIP, ao som de Alok, primeiro DJ do Brasil, né? É, muito bom, né? A casa tá de parabéns. O Alok eu já conheci fora. E viemos justamente pra apreciar ele, que realmente é o melhor do Brasil. Já tinha curtido a Alok antes? Já, já curtimos em Recife e viemos justamente pra esse, pra revê-lo. E a VIP sabe o que é bom, né? É verdade, ele é bom. Meirele, me conta você, como é que é hoje estar aqui na Noção Bliss, nesse espaço maravilhoso, todo com padrão Pink Elephant? Nossa, é a primeira vez do Alok aqui em Teresina. Eu já conheci o trabalho dele no Brasil. E é o melhor DJ. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilhoso. Já tinha curtido antes o Alok? Já sim, em Recife, eu sou pernambucana. Ah! E daí o Alok já fechou lá e arrebentou. Com certeza que ele vai arrebentar aqui também. Vamos curtir então. Boa festa pra você. Obrigada pra todos nós. E olha, eu vou perguntar agora pra quem realmente entende de música eletrônica. Acabou de mandar muito bem aqui na pista do Pink Festival, Mad Dogs. Agora sem máscara, gente. Olha aí, a gente já tá descobrindo aqui o rosto dos cachorros mais loucos do Brasil. Me conta. Não vai mostrar tudo, né? Não pode aparecer sem máscara. Então tá, mostra só o olhão dele que é bonito. Olha aí. Não pode aparecer sem máscara. Só pode aparecer de máscara. Mas me conta, vai. É. Me conta. Como é que você já viu o show do Alok, né? Já. O cara manda muito. E aí, como é que foi hoje estar aí na pista antes do Alok? Então, a gente ia tocar depois, né? E aí mudaram em cima da hora o line-up e a gente acabou tocando antes. Mas é uma honra pra gente estar tocando antes dele. É um cara que inspira muita gente. O cara tá ajudando a música eletrônica no Brasil todo. E a gente tá empolgadaço. Foi muito legal o show. A vibe da galera. A gente é muito bem recebido em Teresina sempre. Agora me conta. Ele deve servir também de inspiração, né? Pra vocês. Um dos brasileiros entre os 50 melhores do mundo. Não, com certeza. Ele tá ajudando a botar a música em outro patamar de nível de profissionalismo. Até como negócio, né? Nível de faturamento. Ele tá internacionalizando também os brasileiros. Ele tá conseguindo fama lá fora. Repercutindo, né? A carreira dele lá fora. Então, é um cara que eu acho que não só por ele, mas pelo mercado. Tá fazendo muito pelo Brasil no mercado da música eletrônica. Gente, pra quem liga a televisão agora, ele tá assim porque ele é do Mad Dogs, que tocam tudo mais caralho, então ele não pode mostrar o rosto. Mas ele é carioca e adora curtir em Teresina. Eu gosto de tirar onda aqui, né? Mais ou menos, né? A gente não tira onda. A gente é cachorra. Eu gosto de latir. Pouquinho, pouquinho. Besteira. Já você curtiu a festa. Tá bom? Obrigada. Valeu. Valeu, Teresina. Beijo. Obrigado a todo mundo aí. Beijão. É isso, gente. Essa vibe aqui do Pink Festival. Muita música eletrônica, muita energia solta pelo ar. E já já, alô, ok? Você confere tudo assistindo o Bom Demais. Betinho, pra um bom forrozeiro, acheseiro, tudo erro, curtir música eletrônica, pagodeiro, curtir música eletrônica é bom também, né? Rapaz, de vez em quando é bom, porque é uma festa diferente, né? É a nossa cidade. Nossa cidade não tem, assim, muita cultura de festa eletrônica. E é uma coisa diferente. Tem gente bonita, tem gente conhecida, que tá bacana demais. E hoje, curtindo aqui todo o padrão Pink na Mansão Blink? Excelente, viu? Sensacional. Aqui tá top de linha. Não tem nada a reclamar, porque o evento tá excelente. Padrão primeiríssimo. Padrão primeira linha, top de linha. Quem não veio, fala aí. Quem não veio, perdeu. Ah, moleque. Quem não veio, sinceramente, perdeu de verdade. Agora só na próxima. Obrigada, Betinho. Na próxima. Obrigado, Cian. Gente bonita, aqui tem, viu, minha gente? Olívia, me conta como é que é hoje, tá aqui curtindo Pink Festival. Olha o som dele, que eu sei que você gosta, Alok. Alok, maravilhoso, gente. É um prazer receber um DJ desse, né, em Teresina. Maravilhoso. Gente, acabo de encontrar com o meu primo aqui no Pink Festival. Porque, olha, quero saber, eu sei que você adora música eletrônica. E como é que é hoje, tá curtindo essa festa padrão internacional aqui em Teresina. Ô, véi, gostei de ter a oportunidade de ir curtindo o melhor DJ do Brasil, o melhor DJ do Brasil, né? É fantástico, tá tudo lindo, tá do jeito que a gente gosta. Super VIP, do jeito que a gente ama, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu quero saber se uma roqueira curte música eletrônica. Ela já veio preparada, eu tô dando tênis já pra dançar muito. Gil, snap, diz aí, Pedro Bruno, fazendo snap aqui do show e tudo, né? Vai sair no snap, Sian. Já tô no snap, gente. Me fala, olha aí. E aí, vocês hoje aqui curtindo a Locke, Gil, me conta. Eu adoro música eletrônica, eu sou roqueira, mas eu gosto de música eletrônica. No menino, tá vendo? Música eletrônica é o que há, né? Top, top. E como é que é hoje, Gil? Tá aqui nesse padrão super VIP, Pink, aqui na Manção Bliss. Muito, muito legal. Curto muito a Locke, os melhores DJs do Brasil e do mundo também. Fiz questão de vir. Inspira você também no rock? Com certeza, com certeza. Porque além de cantar rock, eu também canto música eletrônica. E pra mim tem tudo a ver. Sempre tô acompanhando. E a mulherada caprichou no visu. Dá uma voltinha aí pra gente. Olha aí. Lindona. Veio com as amigas aqui, Gil? Foi, foi. Olha aqui as amigas da Gil, gente. Veio com as amigas. Foi, todo mundo solteira. Todo mundo solteira? Olha que mara. O que você espera da noite? Espero o melhor, não é possível. É, só gente linda. Vem cá, deixa eu falar com ele que eu não falei. Me conta, como é que tá hoje aqui? Tá muito bom. A gente veio curtir uma música eletrônica diferente hoje, que não é o ritual de Teresina, né? Uma alternativa com o DJ Tomorrowland que tocou em 2016. Ele vai prestigiar ele aí, o evento, mas muito bom. A expectativa é muito boa pra hoje, que vai rolar essa festa aí. Já tá rolando. Tô escutando aquela voz grossa do Alok. Quero ver a abertura. Confere aí. Aqui do meu lado, gente, a granditação da noite. DJ Alok pela primeira vez em Teresina. Eu já quero saber qual que foi a vibe de tocar aqui no padrão Pink Elephant aqui pela primeira vez em Nova Capital. Então, foi incrível, realmente surpreendeu bastante. Eu queria dizer que não foi a primeira vez. Eu toquei já há dois anos atrás na Happy Holly. Foi um evento durante o dia. É um público mais jovem, mas foi bem maneiro. Então, assim, Teresina me surpreendeu. É a primeira vez que eu vim, agora é a segunda vez de novamente. Tô muito, muito, muito feliz com o resultado. E hoje você volta de uma forma bem diferente, né? Porque hoje você é considerado um dos melhores DJs do mundo e tá como o primeiro DJ do Brasil. Como é que é pra você estar com esse peso todo aí, carregando isso? É, a responsabilidade fica maior, né? Assim, eu vejo que esse lance de carregar esse peso a nível nacional, ser o número um, é um ponto que, tipo, acaba criando ou não. Eu sou uma pessoa cheia de falhas, sacou? E ser o número um, você não admite falhas. Mas o problema é que eu vou errar várias vezes, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu acredito que não esteja o melhor ou o pior. Eu acho que tem muitos bons, sacou? Mas, felizmente, eu ganhei esse mérito número um. Eu sou o único brasileiro no top 44 do mundo também, que é, infelizmente, porque poderia ter vários outros artistas também. Eu vejo que o Brasil tá com um momento super legal e eu tô feliz de estar podendo representar o Brasil fora dele. Eu acompanho você pelas redes sociais, pelo Snap, Instagram. Acompanhei seu pai também e tudo. E você já respira música eletrônica, né? Isso já vem de berço. Você aprendeu muito em casa também? Como é que foi? Com certeza. Foi uma influência direta e indireta, porque eu cresci nesse berço da cena eletrônica. Meus pais são DJs que têm 20 anos. Meu pai também faz um festival chamado Universo Paralelo. Já foi, duas vezes. Já foi? E aí A gente chegou a curtir Quem não tem colírio, usa óculos escuro Já, já sim Meu pai tinha feito o remix oficial Quem não tem colírio, usa óculos escuro Essa luz tá muito forte, tenho medo de cegar A Loki, fala sobre a apresentação de hoje, como é que foi? Então, aqui em Teresina, como eu tava falando, foi surpreendente Eu não esperava que ele tenha essa vibe toda A galera tá realmente super antenada no que tá acontecendo Isso é muito, muito maneiro Porque eu vejo que cada vez mais a cena eletrônica Ela não tá só polarizada ali no Instituto de Santa Catarina, São Paulo Ela tá realmente explodindo pro Brasil inteiro E aqui a galera tá, tipo, super antenada Muito maneiro, cara Agora, a sua apresentação é um show à parte, né? Porque além das músicas que você toca Você tem esse jeito de tocar com a sua voz Que você faz lá na hora Que eu não sei como é o efeito, né? Como é que surgiu isso? Então, vocês podem perceber que minha voz, ela é fina Ela não é grossa Então, aquele sintetizador foi uma forma de conseguir expressar melhor no palco Porque eu sempre tive um pouco de receio, sabe? De falar microfone Aquele vocoder foi uma saída que eu achei E acabei também fazendo algumas formas de securização ao vivo ali Eu acabo subindo e abaixando o pitch Fazendo umas brincadeiras ali Eu também canto algumas músicas com a voz grossa Então, eu faço ao vivo ali Agora, olha Eu acompanhei também a sua apresentação no Timorulente Que aconteceu aqui no Brasil Esse ano já teve a segunda edição Que é o maior festival de música eletrônica do mundo E você teve a oportunidade de estar abrindo o festival, né? A gente está até acompanhando imagens de você abrindo Como é que foi? O que você sentiu na hora? Aquela energia? Deu a perceber pela sua cara Que você ficou meio que anestesiado na situação, não é isso? É, então Foi meu segundo ano, né? No Timorulente No primeiro ano eu toquei no início do dia E nesse ano agora eu peguei o Prime Time Que foi sete da noite Que foi o horário que estava sendo Começando a transmissão Foi muito maneiro Estou confirmado agora para o Timorulente de Bélgica Também pela primeira vez Então, assim Aos poucos já conquistando os passos Aos pouquinhos Mas o que eu fico mais feliz é que Pô, é um DJ nacional No meio de tantos grigos sendo reconhecido Isso é muito maneiro Com certeza Agora, você tem umas frases Características bem suas, né? Eu falo sempre Boa noite O lugar onde eu esteja E vocês são Uma expressão que realmente pegou bastante Mas é uma coisa que é espontânea minha Tem vezes que eu não falo em uma vez, por exemplo Falo outras palavras Depende muito de como está a vibe da festa É que eu senti vontade de falar dessa forma Agora, do tempo do teu pai para cá Você concorda que a música eletrônica mudou bastante? Como é que você vê essa cena hoje no Brasil? Então, é engraçado Porque quando eu tinha 13 anos de idade E falava para os meus colegas Que meu pai era DJ Primeiro fala quem é teu pai para a gente Meu pai é o DJ Suarupi Ele é um dos pioneiros do Psy Trends no Brasil E também o dono do Universo Paralelo Criador Um dos maiores festivais da América Latina Alternativa E quando eu falava para meus colegas de sala Que meu pai era DJ Ou minha mãe Meus pais eram DJs Ninguém entendia, né? E quando a minha irmã hoje fala Que o irmão dela é DJ J-Lock Ela virou uma mena super pop na escola Como as coisas realmente mudaram Quebraram vários preconceitos E o DJ está muito mais reconhecido hoje em dia Eu vejo que a grande meta agora É a internacionalização do Alok Ano que vem Se eu fosse seguir realmente a nossa agenda Eu vou ficar muito mais tempo lá fora do que aqui Esse ano já foram oito viagens internacionais Eu estou realmente meio a meio Mas o plano é que ano que vem Eu vou ficar realmente 70% lá fora O que é legal Porque acaba que a gente está levando a bandeira Está levando essa nacionalidade brasileira Lá para fora Sendo reconhecido lá fora E isso valoriza a gente aqui dentro também Uma coisa que acontece também Que você produz música, né? Exatamente Isso é uma coisa diária? Como é que é? Sim, esse é meu hobby É meu hobby, é minha profissão É minha vida É produzir música Eu não tenho tempo livre para ficar fazendo música É o que eu realmente curto fazer Eu vou jogar toda a minha expressão lá no computador Então tá, então olha para aquela câmera ali Manda um recado para o pessoal de Teresina Que veio te curtir hoje com muita ansiedade E com muita energia no corpo Porque a galera curtiu Teresina, muito, muito obrigado pela receptividade Vocês foram incríveis Realmente me surpreenderam muito Espero voltar em breve E é isso, galera Valeu Até já É isso aqui no Bom Demais Obrigada, dá um beijo Obrigada, valeu Agora para tudo Que eu quero te falar de moda E para te falar de moda É claro que eu tenho que te falar da Youth Concept A Youth Concept Olha que mara Olha aqui, olha Formato de gotas aqui Com missangras aqui Olha que bonito Gola alta Todo justinho É novidade na loja E esse vestido faz parte da nova coleção da Youth Concept Dá uma passadinha lá Não importa se você é moderna, básica, descolada, casual Eu tenho certeza que lá na Youth Concept Você vai encontrar sempre um look que é a sua cara Faça como eu Eu estou sempre usando a Youth no meu dia a dia E todos os sábados aqui no Bom Demais Gente, só tem roupa linda na Youth Concept Vale a pena dar uma conferida na nova coleção, tá bom? Sem falar das facilidades de pagamento E de todo o conforto que a loja oferece Lembrando que a Youth Concept Fica em frente a uma das entradas principais do Teresina Shopping E a cada 15 dias tem novidade na loja Perde tempo não Passa lá e saia com um look Pra você arrasar em qualquer ocasião Porque olha, lá realmente o negócio é diferenciado Youth Concept, telefone pra contato no seu vídeo Teve tempo demais Eu corri tanto atrás E você tem que saber Do meu amor Sei que se arrependeu A saudade bateu Agora quem não quer você sou eu Perdeu, perdeu Quando você me procurar Eu vou dar lararará Vou pra alguém em seu lugar Lararará, lararará, lararará E se você der perto Você me procurar Bom, tá vendo aí, ó Sente o clima Tá vendo que mara? E a gente lá Só curtindo o Axé No Perifolia 2016 Uma promoção da TV Antena 10 Dias 15, 16 e 17 de julho A cidade de Periperi Vai estar em festa Com a maior e melhor micareta Fora de época do nosso estado E gente Eu já tô contando os dias Pra chegar logo Essa grande folia Essa grande festa Porque olha Só atração top Viu? Bel Marques esse ano É com o bloco Vambora Tem também os Filhos do Rei 8794 Tem também Mr. Catra Gente, vai ter pancadão Lá no Perifolia E eu quero ver todo mundo lá Curtindo com a gente Tem ainda Shepop Tati Gal E muito mais Não vai perder não Porque esse ano Promete ser o melhor De todos Tá bom? Com essas atrações também E não vai ter pra ninguém É no meiozinho de julho 15, 16 e 17 Perifolia 2016 Garanta logo o seu camarote E não fique de fora Dessa folia A nossa equipe esteve em Periperi Conferindo um aulão Que teve no final de semana passado Já a movimentação inteira Pra essa grande festa do Perifolia O pessoal lá tá se preparando Adoidado Pra curtir essa festa Em grande estilo Vamos ver Na expectativa Para a edição Do Perifolia 2016 A organização do evento E a Eugênio Fortes Academia Realizaram uma aula aberta De dança Com os principais sucessos Das atrações Da maior micareta do estado É importante Porque o pessoal Vai estar aprendendo As teleografias do Perifolia Que é uma das micaretas Que tem mais A gente de fora Que ela é muito boa Que vem muitas pessoas De fora pra gente E a arca é o evento mais A resposta de Periperi Que acontece E o aulão acontece Aqui na Avenida Raimundo Holanda A mesma avenida Onde vai acontecer o Perifolia A gente conversa aqui Com o Wesley Rodrigues Ele que tá dançando Já tá bastante suado Wesley, deu pra aprender bem As coreografias? As coreografias são bem atuais Trazendo mesmo Esse ritmo gostoso Que é o Perifolia E isso destaca justamente A importância do nosso Perifolia Ele que faz com que a gente Sinta esse sangue quente Dançar Pular, se divertir Isso é a magia do Perifolia Aqui em Periperi Viver é demais Valeu E é isso aí Paulinho Mostra nesse momento aí O pessoal dançando Mostrando a coreografia E detalhe interessante Paulinho Mostra aqui também Uma senhora Uma senhora que acabou de chegar aqui Também dançando Isso mostra também que As músicas O Perifolia O evento Enfim Está para todas as idades É um aquecimento Para o evento Que vai acontecer Que é muito animado O povo vem Reúne gente de todo lugar Que acontece em junho Aquela coisa toda E é muito bom Eu acho algo muito bacana A iniciativa do Perifolia De promover um evento Desse para a população Quando a população Pode aprender bem As danças As coreografias Que serão vistas No Perifolia É um evento que esse ano Eu acho Um dos melhores da história Eles não tinham nenhuma dificuldade Já estavam preparados Para dançar Com a música Como está tocando Alvinay Vini Que é uma novidade E está estourando Em todo o Piauí Assim, antes de dançar Vocês vão sempre Em busca de professores Mostrando a dança Se alongue, se draste Para poder você não passar mal Durante o corredor da folia Além da dança A Eugênio Fortes Levou para o evento Equipamentos para exercícios funcionais Com assistência de profissionais Nessa parceria que a gente fez Com o Perifolia A gente está trazendo Um treinamento funcional Todo o material aqui Como vocês estão vendo A gente trouxe também Um professor para dar aula de dança Para animar a galera Para já entrar no ritmo de Perifolia E trazer os hits do Perifolia Ensinar as coreografias Tudo direitinho E fazer um treinamento funcional Uma aula de abdominal Um alongamento Uma coisa mais voltada Para a academia Para quem gosta de fazer Uma coisa diferente A gente está com a estrutura Toda montada aqui Outros parceiros Também levaram suas marcas E serviços Para o espaço Do aulão de dança A Coifiodonto Está inovando Juntamente com o Perifolia Certo? Então Aproveitando Esse aulão Hoje A gente trouxe Uma tenda Com teste rápido Certo? Esse teste rápido A pessoa vem Faz um teste Para saber Se está com A saúde bucal Em dias E tudo Se não A gente Direciona Essa pessoa Até a clínica Para poder fazer Um check-up Completo Nossa loja Perifolia Esporte Trouxe vários brindes Para as pessoas Que participaram Da dança Dessa prévia Perifolia E também Trouxemos vários Mostrares de roupas Que existem Na nossa loja Para as pessoas Ficaram à vontade Para olhar A organização Do Perifolia 2016 Prepara uma grande Estrutura Para a micareta Que recebe Foliões De várias cidades Eu estou imensamente Feliz Porque assim Cada projeto Que a gente faz Que a gente costuma dizer Que cada projeto Que a gente faz É por Perifolia A gente faz Com coração Então assim Esse aulão Ele veio para inovar Ele é diferente Ele nunca teve Assim todos os anos Ano passado A gente fez Muitas atividades Mas o aulão Ele veio para marcar Totalmente diferente Esse aulão A gente está fazendo Com uma batida eletrônica Com o professor Os professores de Teresina Que a gente trouxe Com a parceria Junto com o Eugênio Foch Mas a próxima A gente já vai fazer Com banda Vai ser uma coisa Muito melhor E muito mais gente Você está vendo aí O sucesso que está E é isso aí A galera está curtindo E o Perifolia 2016 É isso Esse evento Vem com grandes marcas Que é a Coifodombo de Piripiri A Cacau Show A Subway A Sex Segurança Aquática A Ótica Diniz E a A2 Modo Íntimo Então você Que quer associar A sua marca A esse grande evento Entre em contato Com a gente Com a gente Pelo telefone Seja reunião Seja reunião Seja confraternização 15 anos Casamentos Enfim Vou te falar do local ideal Para você estar contemplando momentos E para recordar É o contemplar eventos Olha Porque a vida nos contempla Com momentos inesquecíveis Seja no amor No despertar da vida A cada ano A cada fase Em cada ocasião Eternizamos em nossas memórias Belas recordações Que o tempo não apaga Não desfaz E o contemplar eventos Lhe convida para conhecer Um espaço ideal Para esse marco Tão importante na sua vida Acredite Você vai se surpreender No contemplar Você vai encontrar Espaços diferenciados Salão de festa Climatizado Área externa com piscina Ambientação com jardim Boate fechada Para até 80 pessoas Suíte para noiva Ou debutante E muito mais Pensou em eternizar Um momento Faça no lugar certo E conheça Toda a estrutura Que o contemplar E eventos Oferece O melhor É o preço O que é diferenciado Tá bom Precinho mara Super diferenciado Para você Que quer realmente Eternizar momentos especiais Telefone para contato E endereço No seu vídeo Já sabe Pensou no momento especial Pensou em festejar Vai no lugar certo Contemplare eventos Eternizando o momento Eternizando o momento